Oi minhas belas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tamara e seja bem-vinda ao meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu trago pra vocês favoritos do momento, categoria maquiagem. Eu espero muito que vocês gostem, então já deixe bastante like, se inscreve no canal pra fazer parte da família e bora pro vídeo daqui que tá sendo favorita assim, de toda vida. Que eu sempre em vídeos de favoritos eu tô trazendo pra vocês, mas gente, infelizmente não tem como não deixar de favoritar porque é muito bom e eu tô usando pra caramba. São maquiagens que eu tô usando sempre, que eu tô gostando bastante. Vou começar aqui com base e corretivo que vocês já estão cansados de ver aqui nos favoritos, que é a base da Boca Rosa e o corretivo Vegano da Vizela. Cara, esses dois aqui não tem jeito. Ainda não testei assim um outro corretivo que seja tão bom assim e nem a base da Boca Rosa, né? Nunca testei outra base também que seja tão boa como a base da Boca Rosa. Então, por isso, tá sempre aqui nos meus favoritos. Ó, a base, eu confesso pra vocês, tanto a base quanto o corretivo. Eu tô usando mais assim pra gravar vídeos e sair, por isso que ela tá aqui, eternidade. Só usei isso aqui ainda, mas eu uso bastante, tá, gente? Todo vídeo, assim, quando eu saio e tal, eu sempre uso. Gosto bastante. E, principalmente agora, nessa maquiagem aqui, eu usei os produtos aqui que eu tô mostrando pra vocês e minha pele tá cheia de manchinhas de espinhas e tal, algumas espinhas. E a base da Boca Rosa, ela cobre tudo. Então, eu tô gostando bastante também nesse sentido, sabe? De pó, tá sendo, no momento, o pó da Dapop, que é um pó banana. Só que ele é um pó, gente, que não é tão amarelão. Então, eu gosto bastante dele. Ele não estoura no flash, não acumula nas linhas de expressões. É muito top. Foi bem baratinho na época, quando eu paguei nele. E já tem resenha dele aqui também no canal, tá? Essa esponjinha da Ruby Rose, da linha Fios deles, cara, não tem outra, gente. Sério, é a melhor esponjinha que eu já testei na vida. No momento, eu tenho só essa roxinha aqui, mas eu quero comprar outra depois, porque ela é muito boa. Quero fazer um stop, sabe? Pra não ficar sem, porque ela é muito boa mesmo. De corretivo, corretivo até que não, mas de base eu só aplico com a esponjinha. E é só essa, gente. Sério, eu tô amando, amando. Paguei barato na época também, se eu não me engano. Mas eu quero comprar outras, porque ela é muito, muito boa. De paleta de blushes e a paleta do momento, tá sendo essa daqui da Miss Rosé. Ela tem oito tonalidades de blush, sendo uma que é cintilante. Essa paleta aqui virou a minha queridinha do momento. Tem oito tonalidades de blush, então dá pra você, assim, abusar nos seus blushes, sabe? Tipo, escolher, tipo, qual você quer usar no dia. Ainda dá pra você fazer sombra também com eles também. E sem falar que tem um tonzinho aqui, que é o último, ele é mais escuro. Eu amo usar ele como contorno, então eu amo demais. Mas o único ponto negativo da paleta, por ela ser um paletão, não cabe em muitas necessaires, né? Então fica mais complicadinho pra você carregar em viagens. Mas eu gosto bastante. Iluminador. Vamos falar desse daqui da BT21, gente. Que esse é a cor dourada. É o Golden Dreams. Sei lá, alguma coisa assim. Ele é muito lindo. Sem falar da embalagem dele, que é top demais. E olha essa cor de dourado. Eu amo, tô usando pra caramba ele. E eu amo também usar ele no cantinho interno também lacrimal, sabe? Pra tá aquele pontinho de luz debaixo das sobrancelhas. Eu amo demais. Super indico pra vocês. Eu também paguei bem barato nele na época. E eu comprei ele pela Shopee, junto com as outras maquiagens da linha da BT21, sabe? Então, eu gostei bastante. E detalhe, ele é um produto vegano, não testado em animais, tá? Então... Ai, sem palavras. Pra finalizar, vamos falar de paletas de sombras. Tô com duas aqui no momento. Que já tem até um vídeo já testando ela com vocês. Que é o Maqui e Testa. E assim, depois que eu descobri essas paletas, eu nem parei de usar as outras, sabe? Ela é muito top. Primeiro, essa paleta aqui de sombras da Ludurana. É a minha primeira paleta da Ludurana. Eu só conhecia, sim, por resenhas e tal. E já sabia que era super pigmentadas. E sério, sim, gente. Elas são muito pigmentadas. A minha é essa roxinha, puxada por uns rosas, por uns roxos. E essa cor aqui, ó, é a minha preferida. É a que eu tô usando agora. Ela é meio marronzada, mas não sei. Quando você aplica, ela fica meio rosinha, claro, sabe? Eu amo demais. Super indico pra vocês. E é uma paleta que não esfarela tanto assim. E sem falar também a pigmentação. É muito, muito top. A outra é essa da Ruby Rose, que é um lançamento, se eu não me engano, do ano passado, eu acho. Mas só agora que eu consegui ter ela, sabe? Ela tem seis sombras e todas elas são cintilantes. Meio sombras molhadas, assim. Eu amo demais. E o que mais eu uso aqui é essa rosa e a dourada. Eu amo demais. Esse brilho aqui também que você está vendo puxado por rosinha é essa aqui. Ela é tipo um rosinha flutuor cor, assim. Eu amo, gente. E já tem vídeo aqui no canal testando, como eu falei pra vocês. Então vocês conseguem ver a pigmentação certinha dessas paletas maravilhosas. E o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. A Tata vai ficando por aqui. Um mega beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!